Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a nossa receita vai ser essa delícia de bolo que já sai recheado do forno Quer receita? Curta nossos vídeos, se inscreva em nosso canal, nos siga nas redes sociais que vão aparecer embaixo E vamos para a receita Gente, para a minha receita de hoje eu vou começar fazendo um recheio Vou colocar aqui uma caixinha de leite condensado Vou acrescentar aqui uma colher de sopa de amido de milho E vou mexer bem Para não dar gruminhos, né? Dissolver aqui o amido de milho no meu leite condensado Gente, eu estou fazendo isso com o fogo desligado, tá? Senão já dá uns gruminhos Então, dissolvido aqui o amido de milho Agora sim eu vou acrescentar 100 gramas de coco ralado E vou colocar uma caixinha de creme de leite Deixa eu pegar aqui Uma caixinha de creme de leite, tá? E agora eu vou ligar o fogo E vou mexer até dar ponto Fogo médio, tá? Então, é esse o ponto que eu quero, tá? Começa a aparecer o fundo da panela E agora eu vou desligar o fogo E vou deixar esfriar Até daqui a pouco Prosseguindo com a receita Agora eu vou fazer a massa Vou utilizar Uma colher de sopa de fermento químico em pó Três colheres de sopa de margarina Três ovos Duzentos e cinquenta ml de leite Duas xícaras e meia de farinha de trigo Lembrando que a minha xícara é de duzentos ml Uma xícara de açúcar E uma xícara de chocolate em pó, cinquenta por cento Agora vamos pra minha tigela Vou começar colocando aqui os ovos Bato um pouquinho Já acrescento a margarina Continuo batendo E já vou acrescentar o açúcar Agora vou acrescentar aqui o chocolate E vou mexer até dissolver aqui Agora aqui o chocolate todo dissolvido Vou colocar a farinha E aqui eu vou mexer Até incorporar toda a farinha Viu gente? A massa fica bem pesada Eu faço isso pra farinha e o chocolate não empelotar Agora eu vou colocando o leite aos poucos E vou mexendo E aí vai ficar a massa normal E aí E aí E aí E aí E aí E agora, gente, eu vou acrescentar aqui o fermento e mexer um pouquinho, sem bater muito, que é só pra misturar. Pronto aqui, gente, já misturei o fermento. Agora, vou colocar na minha forma. Essa forma tem 24 de diâmetro por 7 de altura, tá? E eu já vou colocar a minha massa aqui, forrada com... untada, forrada com papel manteiga no fundo, tá? Agora, eu vou ajeitar aqui. Então, gente, agora, aquele recheio que eu fiz antes, tá? Eu vou pegar as colheradas e vou colocar aqui no meu... junto com a minha massa. Vai ficar bem recheiadão. Agora, eu vou levar pro forno, tá? Tá pré-aquecendo, 230 graus. Depois eu falo quanto tempo ficou, até daqui a pouco. Prosseguindo com a nossa receita, eu tenho aqui 100 gramas de chocolate meio amargo derretido. Já derreti aqui no micro-ondas, de 30 em 30 segundos, tá? E aqui eu tenho 100 gramas de creme de leite, meia caixinha, tá? Que eu vou colocar junto aqui. Agora, eu vou mexer até misturar tudo. Então, gente, 42 minutos no forno e aqui está. Vou passar a faquinha aqui, pra eu desenformar. O recheio afunda mesmo, é assim mesmo. Deixa eu passar a faquinha aqui pra soltar. Agora, eu pego o meu patinho e... Não coloquei papel manteiga no fundo, tá? Agora é só fazer isso e retirar o papel manteiga. Facilita bastante pra desenformar. E agora, a ganache que eu acabei de fazer, eu só vou colocar aqui por cima. Lembrando que a gente deixou esperar o bolo também, né? Tá, o bolo tá frio. Agora é só colocar por aqui. Pronto, gente. Agora é a hora boa de experimentar. Vamos cortar esse bolo e ver como é que ficou. Cortando aqui. Olha quanto recheio, gente. Já veio o recheio. E agora é saborear. Olha, gente, isso. Que delícia. Bom, 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 bom. Nossa, é muito bom. Mostra aí pra mim, filho, ó. Olha quanto recheio. Gente... Por hoje é só. Vou deixar algumas receitas aqui na lateral, tá? Até a próxima. Mais receitinhas da Cidinha. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.